Bruna Macedo, agora sobre o dia de conscientização do autismo é com você. Agora sim, áudio checado, rechecado, gente, eu tô falando ao vivo aqui do Memorial da América Latina, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, porque tem um evento importante que vai promover palestras a respeito do transtorno do espectro autista. Hoje é o Dia Mundial, né, como vocês bem disseram aí no início, uma data que foi criada pela ONU, celebrada, portanto, no mundo inteiro aqui em São Paulo, não poderia ser diferente. Hoje vai ter o lançamento de uma cartilha que eu já quero mostrar pra vocês, ó, super importante, uma cartilha com orientações, ó, o Adriano me ajuda a mostrar pra vocês, para as escolas estaduais do ensino fundamental e médio aqui de São Paulo. Mas quem vai falar mais sobre esse lançamento com a gente é o próprio secretário que tá à frente da cartilha e também desse evento. Secretário Marcos da Costa, muito obrigada pela participação no SBT, muito bom dia. Me fala um pouco, essa é a primeira vez do evento aqui em São Paulo? Bom dia, Bruna. É a primeira vez que estamos realizando esse evento, que reúne esses especialistas, grandes nomes do transtorno do espectro autista, para conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito ao autista. E, ao mesmo tempo, o lançamento de algumas ações do Governo do Estado, você exemplificou com uma, que é a cartilha. A cartilha é muito importante, porque prepara as nossas escolas para que tenham um ambiente adequado, para que a criança ou adolescente autista possa desenvolver na plenitude toda a sua proteção. Ao lado disso, nós teremos também o lançamento do cedo, do adesivo veicular, para que as pessoas saibam que no carro tem o autista e respeitem, portanto, evitem buzinar, dar farol alto, enfim, pressionar aquele motorista. E também o lançamento do grupo de trabalho, junto com a Secretaria de Segurança Pública, para ampliar o serviço que nós prestamos, que o Governo do Estado presta, de ecoterapia, que é um serviço muito importante em auxílio das crianças com deficiência e também os autistas. Muito obrigada, secretário. Bom dia, bom evento. Gente, só para complementar aqui a nossa participação, é um evento gratuito, portanto, todas as pessoas que estiverem passando aqui pela Barra Funda, podem entrar e se informar a respeito desse tema tão importante. Obrigado.